Fala, meus queridos! E aí, meu guerreiro? E aí, minha guerreira? Como é que você tá, LJ? Como é que vai essa força? De boa? Na paz? Eu espero que sim! Galera, meu nome é Samuel Cardoso, eu sou aqui, o 01 da LJ Aulas, e como vocês já devem saber a essa altura do campeonato, eu sou o encarregado de fazer essas eventuais apresentações, né? Seja informações gerais do simuladão, seja esses vídeos aqui de lista de classificação, e é por isso que eu estou aqui hoje, mais uma vez, dessa vez, pra apresentar pra vocês a lista de classificação do nosso simuladão online número 3 pra Polícia Militar de Minas Gerais, né? Como tá aí na tela pra vocês, esse simuladão foi realizado no último domingo, no dia 19, né? 19 de fevereiro, domingão de carnaval, né? Os LJortanos não decepcionaram, muita, muita gente mesmo, se não me engano, foram em torno de 300 participantes nesse simuladão, né? O pessoal estudando, mesmo no domingo de manhã, enchendo todos nós aqui da equipe da LJ Aulas de Orgulho, muito obrigado, uma salva de palmas pra vocês, vocês são fodas, vocês são 10, mas enfim, né? Tô aqui agora pra mostrar os principais pontos desse... Opa! Caramba! Pra mostrar aqui os principais pontos aqui desse material, do material da lista de classificação, o que é cada coisa, como é que funciona cada coisa, como é que é esse negócio de premiação, que não sei o quê, porque toda vez, a cada simuladão, chega um aluno novo, né? Chega um LJortano novo que não sabe, necessariamente, aqui todos os aspectos do simuladão. Então é pra isso que eu vim aqui fazer essa apresentação bem rapidinho. Mas no caso, né, não precisa se preocupar, porque esse arquivo, esse material, já está uma hora dessas lá no grupo do Telegram, do LJ Aulas. Então se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, ou do WhatsApp, né, vai estar nos dois, entra aí na descrição do vídeo e já acessa o link, entra no nosso grupo do Telegram e entra no nosso grupo do WhatsApp também, beleza? Mas é isso, vamos deixar de enrolação, vamos deixar de papo furado, e já partir aqui logo pras nossas informações, né? No caso aqui, as informações sobre a lista de classificação. Show? Já de cara aqui pra gente, qual é a primeira coisa que eu deixo aqui nessa lista de classificação? É o quê? As regras do simuladão. Todo mundo, repetindo, todo mundo que fez o nosso simuladão, já teve a oportunidade de ler essas regras aqui, no momento lá da inscrição, né? Antes de você colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail, né? Você aparece aqui, você vê essas regras aqui do simuladão, pra você saber absolutamente tudo, né? Por exemplo, quais são os critérios que a gente utiliza, né, pra fazer a desclassificação, né? Ou então, a questão do desempate em relação à classificação aqui na lista? Como é que fica a questão da premiação? Quando é que a lista de classificação sai? Como é que eu tenho que fazer pra tirar meu prêmio? O que é que eu posso ganhar? Enfim, enfim, a quantidade de questões, horário de início, horário de término da prova, tudo, absolutamente tudo, tá aqui nas regras do simuladão. E justamente por esse motivo, que eu aqui agora, nessa apresentação, ela é pra ser um pouco mais rápida mesmo, né? Já que, no total, serão oito simuladores da PMG, então a gente vai fazer isso várias e várias vezes ainda, né? Então, é por isso que eu não vou demorar aqui muito mais, não vou explicar todos os detalhes sobre as regras do simulador, afinal de contas, vocês podem ler isso aqui a qualquer momento que vocês quiserem. Também não é nada muito complicado, não. Beleza? Vamos dar sequência aqui? Eu só gostaria de colocar aqui, então, pontuar alguns tópicos que eu considero importantes, né? Em questão das regras de classificação e desclassificação do candidato da prova. Olha só, a duração da prova é de três horas, né? De acordo com o edital oficial, saiu aqui agora, né? Nesse ano de 2023. Então, o simuladão, ele começa às oito e meia da manhã e ele vai finalizar, né? Você tem, então, até às onze e meia da manhã pra finalizar o envio aí de todas as respostas. O mesmíssimo horário que tá lá no seu edital, o mesmo horário que vai acontecer a prova da PMG. Beleza? Questão de critério de desclassificação, né? Muita gente questiona isso, né? Ah, por que que eu fui desclassificado no simulado, que não sei o quê? Ô, meu amigo, me ajuda, né? Pelo amor de Deus. A essa altura do campeonato, você ainda não sabe os critérios de desclassificação presentes no edital da PMG. É muito simples. Se você não tirar, então, os 60% da nota total da prova, pra onde é que você vai? O que que você espera alcançar? Eu digo que você conquista a desclassificação, né? No caso aqui, no simuladão mesmo, né? Já que esse aqui é só um jeito da gente emular, né? Literalmente simular a prova, né? Enfim, aí então, no caso, né? O aviso aqui rápido, que também é importante, né? Pedindo o pessoal pra clicar em enviar as respostas assim, finalizado. Porque imagina, você marca lá todas as alternativas. Você leu tudo, marcou tudo, acha que tá tudo certo, mas você vai lá e não clica em enviar respostas. É a mesma coisa que não ter feito o simulado. A diferença é que você vai ter perdido muito, muito do seu tempo valioso aí, beleza? Mas então, a última coisa que eu gostaria de falar com vocês é a questão da premiação, né? O pagamento da taxa de inscrição do concurso é direcionado aí ao primeiro lugar. Então, se você, por acaso, pôr aqui o primeiro lugar dessa lista de classificação, manda uma mensagem aqui no nosso atendimento. Tem o link pra você mandar essa mensagem na descrição do vídeo e o número de telefone do WhatsApp está aparecendo na tela pra vocês aí nesse exato momento. E para o segundo colocado, a gente vai dar o quê? A gente dá um curso online do LJ Aulas totalmente gratuito à sua escolha. Então, é só chegar e falar assim, gente, é o seguinte, eu fui ali o segundo colocado na lista de classificação do simuladão 3, tá? E eu quero o curso 1.0 da PMMG. Eu quero que vocês reservem aí pra mim a mega revisão de véspera da PMMG. Enfim, tem um milhão de coisas que vocês podem adquirir aqui da nossa empresa do LJ Aulas através dessa premiação. Então, é aquela coisa, só depende de você aí mesmo, beleza? Uma última coisa aqui que é importante falar sobre a questão da premiação é isso aqui, ó. O primeiro colocado, ele tem um prazo, tá? De 48 horas pra entrar em contato com a gente. Porque, pensa você aí, você é, sei lá, você conquista o segundo colocado desse simuladão número 3. Você não fala nada com a gente, né? Absolutamente nada. É, tipo, na cabeça aqui do pessoal, como se você nem tivesse interesse real pelo prêmio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar pro próximo da lista, certo? Aí você conquista aqui o segundo colocado nesse simuladão número 3, não vai atrás do seu prêmio e chega lá, né, uma semana antes da prova da PMMG e fala assim, ó, gente, é o seguinte, eu queria que vocês me liberassem a MRV aí da PMMG. Não, né, pô? Assim também não dá pra fazer, né? Porque aí, no caso, o terceiro, quarto colocado e assim por diante, o pessoal ia ficar esperando. Então, é por isso que a gente não pode, né, tá segurando por tanto tempo assim. Por isso eu peço. O pessoal, né, o primeiro e o segundo colocado, que é o pessoal ali da premiação, se você for uma dessas duas pessoas, entra em contato com a gente. Número de WhatsApp, mais uma vez aqui na tela, mais uma vez na descrição do vídeo também. Aqui, já de cara, olha só, a gente já tem, então, as primeiras estatísticas do material da lista de classificação. E o que que é isso? Né, o gabarito definitivo, quais foram as mudanças que a gente teve no gabarito aqui desse simuladão, né, e o resultado dos pedidos de recurso. Como assim? Olha só, tá vendo aqui essas duas colunas mais à sua esquerda, né, questão e gabarito? Pois é, as linhas pintadas de verde, no caso, são as questões que não sofreram nenhum tipo de alteração. Às vezes você até redigiu um pedido de recurso sobre essa questão número 1 aqui, mandou pra gente lá no nosso e-mail, mas eu fui lá e falei assim, ô, professor Luiz, é o seguinte, o aluno Juninho, ele redigiu aqui esse pedido de recurso sobre essa questão. O que que o senhor acha? Você acha que a gente realmente devia anular essa questão? Você acha que a gente devia trocar o gabarito e o que ele tá pedindo? Aí o professor Luiz vira pra mim e fala assim, ô, zero, é o seguinte, cara, eu acho que esse aluno aí tá errado, ele não entendeu o que que a questão tava pedindo, tá? Eu acho que ele viajou aí nesse pedido de recurso, eu acho que não tem nada a ver. Eu vou fazer o quê? Eu vou ir contra o professor? Claro que não, né? Então aí, no caso, eu não vou anular as questões. Todas as linhas pintadas de branco não sofreram nenhum tipo de alteração. Se tivesse aqui alguma dessas linhas pintadas de amarelo, ia significar que ela sofreu alteração do gabarito. Enquanto que, ó, no caso das questões 34 e 35, né, significa que elas foram, é... que elas foram anuladas, né? Questão 34 e questão 35 foram anuladas aqui nesse simulatão. Mas por que que elas foram anuladas? Bom, infelizmente, é um negócio que fugiu aqui do nosso controle, tá? Alguma das alternativas dessas duas questões faziam menção a um artigo específico que não está dentro do edital da PMMG, por isso, a gente não achou justo, né, não achou certo manter as duas questões, mesmo que tenha sido um pedacinho bem pequenininho de nada, né, então não seria justo manter as duas questões no nosso simuladão e por isso elas estão aqui pintadas de vermelho, elas foram, é... anuladas. Beleza? Aqui na sequência a gente vai ter, então, as estatísticas de acertos das questões. Olha só. A gente consegue ver, né, o número de candidatos que acertou e que errou cada uma das alternativas, o número de total de candidatos que marcou, né, letra A, que marcou letra B, letra C, letra D. Tem até essa coluna aqui, ó, que fala sobre a porcentagem de acertos. E olha só. A questão número 45 de raciocínio lógico, né, que foi aqui a questão mais difícil, por assim dizer, do nosso simuladão. Apenas aqui, menos de 20%, 19,93% das pessoas acertaram. Menos de 20% acertou a questão mais difícil do simuladão, né, uma questão que separa aí realmente os homens dos garotos. Mas não foi só ela, não. Beleza? Raciocínio lógico, inclusive, destruiu, mas destruiu com D maiúsculo, tá? Olha aqui pra vocês verem nessa segunda coluna, né, da esquerda pra direita, raciocínio lógico tá presente, né, em quatro das principais questões, das questões que o pessoal mais errou aí, né, fica dividindo o poço só com língua inglesa, né, cara? Que é uma matéria nova que o pessoal ainda tá tendo dificuldade, tanto inglês quanto literatura, apesar de que eu, pessoalmente, acho inglês muito mais difícil, mas enfim, né, raciocínio lógico foi o nosso campeão aqui de questões mais difíceis nesse simuladão. E aqui embaixo, logo depois dessas estatísticas todas, eu deixo pra vocês as cinco questões mais difíceis, né, se você quiser tirar um pause aí agora e tentar resolver essa questão número 45, fica à vontade. Se você quiser fazer a mesma coisa com a 49, que foi a segunda mais difícil, vamos lá, pode ficar à vontade também. Depois a questão número 28, depois a questão número 42 e por último a questão número 41. Aqui já entra a parte das estatísticas de cada disciplina, né, por exemplo, qual foi a média de acertos de cada uma das disciplinas. Então, olha só, raciocínio lógico e matemático teve ali uma média de acertos de 3,66%, né, enquanto a média de pontos feitas, né, a média de pontos feitos, né, no caso ali de raciocínio lógico e matemático foi de 7,31 pontos, né, lembrando que aí no caso seria 7,31 pontos de 20 pontos, já que são 10 questões e cada uma das questões vale 2 pontos, né. E assim vai por diante, né, o número de candidatos que acertou menos de 60% da disciplina, mais uma vez raciocínio lógico liderando estarrecidamente o número de questões de cada disciplina e coisas aí nesse sentido para você se debruçar à vontade a respeito, né, em cima aí dos dados, beleza? E aqui agora, né, a gente vai ter as estatísticas da prova, olha só, a quantidade de inscritos, a quantidade de pessoas que clicou lá no vídeo de informações gerais ou que entrou pelo grupo do Telegram, alguma coisa assim para estar fazendo o nosso simuladão, né, e abaixo, né, a quantidade de participantes e a quantidade de participantes que de fato foram lá até o final, né. Aí a gente tem aqui uma série de simulações, por exemplo, se esse aqui fosse o concurso, quantas vagas teria esse concurso da PMG? Esse aqui teria só 10 vagas, né, Mas por quê? Por que que esse aí teria só 10 vagas? Porque o negócio tem que ser proporcional. O número de vagas total tem que ser proporcional, né, à quantidade de participantes e assim por diante. Senão a gente pode colocar que nesse concurso aqui onde participaram 300 e poucas pessoas, né, quase 300 pessoas, a gente tinha 5 mil vagas. E aí, a matemática faz algum sentido para você? Até para mim que sou de humanas ela não faz sentido. Mas então, beleza, né, vamos da sequência. Aí a gente tem aí a nota de corte para vocês dentro das vagas com 41 questões e fora das vagas com 37 questões, né, e vem aqui as outras, os outros dados, né, quantidade de pessoas que cumpriu os critérios mínimos do edital, mas que não teve nota suficiente para ser convocada, entre aspas, para a segunda parte, para a segunda fase, a mesma coisa com o pessoal ali da primeira fase também e assim por diante, né, tem todo um ranking que a gente vai ver aqui agora. Então, é isso, olha só aí na telinha para vocês, a ordem de classificação já está aparecendo aí, né, nosso primeiro colocado fez 94 pontos acertando 47 questões. Meus parabéns aí para o primeiro e também para o segundo colocado, olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, né, parabéns, vocês são de fato verdadeiras estrelinhas aí, né, do clã dos LG Ortanos. Então, não se esqueçam, mandem mensagem lá no nosso grupo, ou melhor, lá no nosso atendimento, né, pode ser no grupo também, mas tanto faz, né, de preferência lá no nosso atendimento para a gente ir lá e já reservar o prêmio e a premiação de vocês, beleza? Bom, galera, aí aqui embaixo, olha só, depois que a gente passa por esse mundo, esse rio, esse tantantantantantão de gente aqui, a última coisa que a gente vai ver aqui no material é o quê? A gente vai ver, então, né, o gabarito oficial, aquele primeiro arquivo que a gente mandou para vocês, né, no começo da semana com a relação das questões. Primeiro aqui, o gabarito de cada uma das questões, questão número 1 até questão 50, e logo em seguida, a gente tem aí o enunciado e as alternativas de todas as 50 questões. Então, mesmo que você por algum motivo não consiga fazer aqui o nosso simuladão, não é motivo de ficar triste, não é motivo de seborrecer, pelo amor de Deus, calma, conta até 3, respira, amigo. Enfim, você pode pegar aqui agora essas questões, tá, e ir revisando se você já tiver estudado algum tema, né, dos temas trabalhados, ou então você pode utilizar para se aprofundar cada vez mais, afinal de contas é mais questão, quanto mais questão, né, mais treinado você fica. Então, galera, rapaziada do meu coração, é isso, eu já vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse simulado ao número 3, tá, espero que vocês tenham gostado da apresentação da lista de classificação, e é isso, valeu e falou!